Abençoados eleitos, graças e paz a todos, amém? Eita, tivemos um problema aqui na internet, não quer conectar no computador Vamos gravar aqui no Facebook e depois a gente coloca lá no YouTube, amém? Amém! Então, bem? Amém! Quem quer mal aí, levanta a mão! Vamos iniciar então Quem nos fala é o seu irmão em Cristo Laiosa, amém? Melhor noite a todos vocês que estamos acompanhando por esse vídeo Ao vivo, ou melhor dia, melhor tarde, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo É sempre um prazer ter vocês conosco, amém? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Ivarim, número 918 Quem estiver na região, será um prazer ter vocês conosco, amém? O meu telefone de contato é DDD 319-750-16443, amém? Quero pedir aos irmãos que estão nos acompanhando Pelo vídeo Por gentileza, se inscrevam aí no nosso canal no YouTube Porque precisamos fazer o canal crescer Se a gente tivesse já uma quantidade boa de inscritos Já dá pra fazer o ao vivo direto no celular no YouTube Por isso que a gente usa o recurso do computador E a gente fica dependendo dos irmãos, né? Estar se inscrevendo aí no nosso canal Por gentileza, meus irmãos, nos ajudem nessa missão aí, amém? Nosso canal no YouTube é IFBH É só entrar lá, se inscrever Ativar o sininho lá, dar o joinha Porque isso faz com que tudo funcione lá, amém? Porque o YouTube tem suas regrinhas E queremos também deixar o nosso forte abraço Ao nosso irmão Geraldo Moraes A sua esposa Jaqueline Hoje a irmã Jaqueline Mais a outra irmã que fugiu, não Jaqueline A Cristiane A pastora Cristiane Elas fizeram uma festinha hoje no canal delas lá Graças sem retoques E isso, atingiu uma quantidade Parabéns, eu meninas Deus continue aí fazendo com que o canal Vocês cresçam pra glória do Senhor, amém? Então vamos ao tema da nossa mensagem Nessa noite É um tema que basicamente É a continuação das últimas duas mensagens Que gravamos nos últimos dois domingos, amém? Hoje nós vamos falar do viver em graça Como é o viver em graça Agora debaixo do evangelho da graça Do novo pacto, amém? Amém? A nossa referência Está em 1 Coríntios capítulo 10 No verso 23 Paulo pregando Paulo pregando a igreja de Coríntios, amém? Então vamos ler então Todas as coisas são lícitas Vamos fazer uma confusão no Senhor Senhor e Cristo Nós te louvamos Te agradecemos Porque estamos respaldados No evangelho que o Senhor Nos deixou para nós Que é um novo pacto Que é a tua graça E ela nos basta Nós te louvamos Te agradecemos Porque hoje de fato vivemos no Senhor Antigamente No sistema religioso Vivemos o homem Vivemos a lei de Moisés E nunca o Senhor Dentro de nós E hoje nós podemos desfrutar Dessa maravilha Que é um novo pacto Que é a graça do Senhor Manifestada dentro de nós Amém? A palavra de Deus manifestada dentro de nós Te louvamos e te agradecemos E eu lhe peço que o Senhor me use Para a glória exclusiva do Senhor Amém? Amém Então vamos lá O viver em graça Primeira de Coríntios Capítulo 10 Verso 23 Diz o seguinte Todas as coisas São lícitas São quer dizer São lícitas Todas as coisas são lícitas E todas me convêm Vai, vai Todas as coisas são lícitas Então eu posso enfiar a cara na cachaça Ter uma alcoólatra E morrer de cirrhosa É isso? Não, pessoal Todas as coisas são lícitas Então eu posso enfiar a cara nas drogas Me drogar Acabar com a minha mente Com o meu corpo Destruir e depois morrer de overdose É isso? Não Não, meu pessoal Todos nós somos adultos O suficiente Para sabermos o que é certo E o que é errado A grande questão É que Quando veio a graça de Cristo Nas nossas vidas Porque antes nós vivíamos Além de Moisés Como eu falei agora há pouco E nós descobrimos Que não existe mais o pecado Porque o Cordeiro Que tira o pecado do mundo E ele tirou Né? Porque não existe mais o pecado Porque pecado Era transgredir Lei de Moisés E quando eu comecei a pregar isso Nessas verdades E alguns irmãos me falaram Mas você é doido Você não pode pregar isso não Porque senão o povo vai viver A riveria Vai aproveitar Não tem mais pecado Agora eu vou tentar enrolar Mulherada daqui Mulherada de lá Droga daqui Bebida dali Paulo é Torá Como eles falam aí fora Mas não A grande questão Que nós deparamos Com o apóstolo Paulo Em suas epístolas Pregando, né? A graça Porque a ele foi revelada A graça de Cristo E quando Paulo Começa a pregar As igrejas ali, né? A qual ele foi Implantando entre aspas Fazendo as suas viagens Missionárias E propagando o evangelho Da graça Que é a palavra de Deus Aí Você vai encontrar Em todas as epístolas Paulo dando orientação Da conduta cristã De como viver Ah, então não tem pecado Eu vou viver de qualquer maneira? Não Tem regras Né? Ah, mas a graça Não tem mais culpa Não tem mais coordenação? Não Mas então eu vou viver A riveria agora? Tem que tentar enrolar? Não Tem regras? Porque nós Somos adultos Oficientes Para sabermos O que é certo O que é Errado Certo? Paulo aqui não estava Pregando a crianças Paulo estava Pregando a adultos Ele estava dizendo Vocês adultos Olha Todas as coisas Me são mistas Mas nem todas as coisas Me convêm Então Você vai encontrar Em todas as epístolas De Paulo Paulo dando orientação Olha O viver tem que ser assim Não pode fazer isso Não desagrada Esse lado não Paulo sempre Ele mostra Em sua Em sua En sua epístola No evangelho Da graça Que nós não podemos viver De qualquer Maneira E tem os Abençoados aí Que quando recebem O entendimento Da graça Acham que pode fazer Acontecer Não precisa mais Reunir Para formar o corpo De Cristo Para formar o corpo De Cristo Não precisa mais Fazer mais nada Agora eu vou Viver Viver E não ter a Begora de ser Feliz Não tem uma música assim? É Vai vivendo Mas O evangelho Da graça Nos revela Algo diferente Nós falamos Sobre o amor Nos últimos dois vídeos Domingos Passados Então Paulo fala Todas as coisas São lísticas Mas Nem todas As coisas Nem todas Eita Mas Nem todas As coisas Convêm Todas as coisas São lísticas Mas Nem todas As coisas Edificam E aqui Está o ponto Devemos Entender E saber O que O que Edifica E o que Não Edifica Amém? Todas as coisas São lísticas Mas eu Não me deixarei Levar por elas Tem uma outra versão Que fala assim Eu não me deixarei Levar por elas Estamos Nós entendemos Na graça Que somos Somos Um espírito Que estamos Vivendo Uma experiência Carnal E nós Aprendemos Temos aprendido E sabemos Isso de pó E salteado Que nós Estamos Neste mundo Para trazer Um equilíbrio Para que este mundo Não vire um caos Então E o mundo Ele sempre Foi feito Sempre será Feito De dois tipos De pessoas Os que são De Deus E os que não São de Deus E nós Os que somos De Deus Estamos aqui Para trazer Este equilíbrio Então A minha vida Cristã Ela não é Para ser vivida De qualquer maneira Ah Mas não tem mais Pecado Eu vou tentar Enrolar Não Eu tenho Luta Que nós vamos Entender melhor Neste vídeo Aqui Amém Nesta pregação De hoje Olha no verso 24 Mas tem todas As coisas Edificam Guarda isso Verso 24 Olha 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 O que está escrito Ninguém Busque O proveito Próprio Antes Cada um O outro Busque O proveito Do próximo Do outro Isso é Praticar O amor Amém Ninguém Busque O proveito Próprio Porque estamos Vivendo Como igreja Em comunidade Reunidos Como igreja E nessa Comunidade Nós não Estamos aqui Para buscar O nosso Proveito Próprio Mas os Dos Outros Amém Prefira dar honra Aos outros Do que a Se pede Paulo também Deve Essa Orientação Bacana Então Então Nós vamos Entender Que nem Tudo Devemos Praticar A Riveria Por Estarmos Em graça Por acharmos Que não Tem mais Pecado Existe Um modelo Cristão De se Viver De se Portar De se Falar Com as Pessoas De se Agir Olha Então Já que não Tem mais Pecado Eu Tonei Vou chutar O pau Na barraca Eu vou Xigar Todo mundo Não Pessoal Eu vou Não vou Não vou Respeitar Os meus pais Mais Os mais Velhos É por aí Eu vou Sair matando Todo mundo Vou Virar Um Assassino Não Pessoal Poxa Nós falamos Que o amor É Deus Nós falamos Não O que está Escrito Amém Deus É amor E este amor Está habitando Dentro De Nós Então se Esse amor Habita Dentro De mim Eu não Posso Fazer mal Ao meu Irmão Quem sou Eu Para ter O direito De puxar Um revólver E de matar Meu irmão De matar A pessoa Vocês estão Entendendo? Não posso Praticar Existe uma Conduta Cristã Olha o que Paulo fala Em 2 Timóteo Verso 2 2 Capítulo 2 14 Olha a orientação A orientação De Paulo A Timóteo Leia-lhes Estas coisas Conjurando-os Diante de Deus Que não Tenham Contendas De palavras Para que Nada Que para Nada Aproveitam Senão Subverter Os Ouvintes Verso 15 Essa versão Que é Procura Apresentar-te Diante De Deus Aprovado Como Obreiro Que não Tem do que Se ver E que Maneje Bem A palavra Da Verdade 16 16 Mas Evite As Controvérsias Evite As Conversas Vãs E Profanas Porque Os Que delas Usam Passarão A impiedade Ainda Maior Amém Então Evite As Controvérsias As Conversas Vãs Aquelas Conversas Fúteis Que não Levam A Nada Verso 17 E As Suas Palavras Alastarão Como Cangrena Entre As Quais Estão Imineu E Fileto Verso 18 Que Se Desviaram Da Verdade Dizendo Que A Ressurreição Já Passada É Já Passada E Assim Perverteram A Fé De Alguns 19 Todavia O Firme Fundamento De Deus Nós Falamos Essa Palavra No Nosso Último Vídeo Permanece Tendo Este Selo O Senhor Conhece Os Seus Este É O Firme Fundamento De Deus Que Ele Sabe São Os Seus E Aparta Dar Injustiça Todo Aquele Que Profere O Nome Do Senhor É Impossível Nós Que Estamos Debaixo Da Justiça Da Graça De Deus Viver Na Injustiça Praticar Injustiça Tudo Que É Mal É Injustiça Amém 20 Ora Numa Grande Casa Não Somente Há vasos De ouro De prata Mas Também De madeira E de barro Uns Na verdade Para uso Honroso E outros Porém Para uso Desonroso E nós A igreja De Cristo Somos Vasos Para usos Honrosos Estamos Aqui Neste Mundo Para trazer O equilíbrio Para que Os vasos Desonrosos Não Tomem Conta De tudo Para que As Desonras Dos homens Maus Não Sobressai Sobre a Sociedade Como Um Todo Porque Já tivemos A primeira A segunda Guerra Mundial Na nossa História Recentemente Por que Que houve Isso Talvez Porque Num dado Momento Lá A justiça Dos eleitos Não Estava Sobressaindo De tal Modo Que Trouxe Um pequeno Desequilíbrio Ali Um exemplo Mas O que Paulo Está Dizendo Que Existem Vasos Honrosos Vasos De honras E Vasos De desonras E Que Nós Os vasos De honra Devemos Praticar Justiça Deixem Justiça Com eles Com os Das Desonras É isso Que Paulo Está Dizendo 21 Se Pois Alguém Se purificar Dessas Coisas Será Vaso Para Honra Santificado E útil Ao Senhor Lógico Quem Está Praticando O Bem O Amor Ao Próximo Como Nós Falamos Nos Dois Últimos Vídeos É Vaso De honra Porque Os Vasos De Desonra Não Conhecem O Amor Porque Deus Amor E Deus Não Habita Dentro Deles Porque Eles Foram Criados Por Deus Vasos De Desonras Amém Verso 20 Ah Ah Tem um Pequeno Detalhe Se Pois Alguém Se purificar Dessas Coisas Será Vaso Para Honra Santificado E útil Ao Senhor Preparado Para Toda Má Obra Toda Má Obra Para Toda Boa Obra Boa Obra É Diferente De Má Obra E Os Vasos De Desonra Estão Aqui Neste Mundo Para Praticar As Más Obras E Nós A Igreja De Cristo A Esposa De Cristo Estamos Aqui Para Praticar As Boas O Bem Ao Próximo O Amor Ao Próximo E Viver Um Com Outro Sabemos Que Não É Fácil Tanto Como Casal Como Pais E Filhos Como Reunidos Como Igreja Temos Vários Pensamentos Várias Cabeças Vários Gostos Diferentes É E Dentro De Tudo Isso Tem Que Se Haver Um Equilíbrio Para Que Sejam Praticadas Boas Obras A Justiça Não Hás Injustiças É Isso Que Paulo Está Dizendo 22 Foge Também Olha Olha O que Paulo Fala Das Paixões Da Cossidade E Segue A Justiça Justiça Nós A Igreja De Cristo Estamos Aqui Neste Mundo Para Praticar A Justiça Nunca A Injustiça Isso Quer Dizer Que Eu Tenho Que Ser Justo Com Todos O Quantos O Conseguem Ser Justo Praticar A Justiça Foge Das Paixões Foge Também Das Paixões Da Cossidade Segue A Justiça A Fé Porque A Fé Está Dentro De Nós Somos A Igreja De Cristo E O Amor Porque O Amor É Deus E Ele Está Aqui Dentro Não É Fácil Ficou Claro O Entendimento A Paz Com os que De coração Puro Invocam Ao Senhor Então Nós Que Invocamos Ao Senhor Que Praticamos O Senhor Que Vivemos O Senhor Praticamos A Paz Uns Com Os Outros Está Bem Agora É Isso 23 Vamos Até O 26 E Rejeita As Questões Tolas E Desassiçadas Sabendo Que Gera Contendas Evite Conversas Fúteis Que Vai Trazer Contendas Que 24 Ao Cervo Do Senhor Convém Contender Bringar Com Todo Mundo Dá Porrada Em Todo Mundo É Isso E Ao Cervo Do Senhor Não Convém Contender Não Estamos Aqui Para Contender Com O Outro Estamos Aqui Para Edificar O Outro Para Amar O Outro Para Ter Paz Com O Outro Para Praticar As Obras Na Justiça Amém E ao Cervo Do Senhor Não Convém Contender Mas Sim Sembrando Para Todos Aptos Para Ensinar Pacientes Por Aí Esse É o Caminho Esse Aqui É o Caminho Da Graça E Você Que Está Em Do Lado Que Se Dizem Graça Você Tem Que Praticar Estas Coisas Não Adianta Querer Viver A Vida De Qualquer Maneira Chegando Todo Mundo Entrando Dentro Do Ônibus Lá Empurrando Todo Mundo Pisando No pé No calo De Não Pessoal Porque Já Basta Os Que São Da Injustiça Cometer As Obras Mais E Nós Vamos Também Cometer Obras Mais Para Somar Os Da Injustiça Com Os Vasos De Deson Nós Existe Uma Maneira De Viver Em Graça Não É Porque Não Estamos Mais Sobre O Pecado Não É Porque Não Existe Mais Condenação Sobre Igreja De Cristo Não É Porque Nada Mais Nos Separa Dele Que Eu Viver De Qualquer Maneira Praticando Obras De Injustiça Obras Mais É O Contrário Do Que Paulo Está Falando Aqui 25 Corrigir 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 Mas se Dando Os Que Resistem Na Esperança De Que Deus Reconceda Arrependimento Para Conhecerem Plenamente A Verdade É Paciente Que Aquele Abençoado Lá Que Fica Lá Batendo No Cara Da Gente Vocês São heréis De Meio Abençoado Não Estamos Aqui Para Pregar Mais A Mentira Do Sistema Religioso Não Estamos Aqui Para Pregar E Viver A Verdade Que É O Evangelho Da Graça Que É A Palavra De Cristo Habitando Dentro De Nós O Verbo Manifestado Dentro De Nós E Se Cristo Estar Em Nós Igreja Como De Fato Está O Meu Viver Tem Que Ser Nos Padrões De Cristo Amém? É Rapaz 26 26 E Que Se Desprendam Dos Laços Do Diabo Por Quem Havia Sido Presos Para Cumprir A Vontade De Deus Vamos Para 25 Só Para ler O Contexto Corrigindo Com Mancidão Os Que Resistem Na Esperança De Que Deus Lhes Conceda Arrependimento Para Conhecê-los Plenamente A Verdade Vir 26 E Que Se Desprendam Dos Laços Dos Diabos Porque Haviam Sido Presos Para Cumprir A Vontade De Deus Que Laços De Que Diabos Dos Cães Lá Que Estavam Ensinando O Povo De Deus Errado Esses Eram Os Diabos Lá E Ele Coloca Um D Maiúsculo Como Se Ele Fosse Um Ser De Verdade De Calda Porque Não É É Um Adjetivo Então Paulo Estava Falando Aqui De Opositores Que Estavam Fazendo A Mente Dos Homens Lá De Deus Para Tirar Eles Do Foco Que É A Graça Do Cristo Amém Coloca Lá A Romanos Essa É Forte Nós Até Falamos É Orquídeo Romanos 12 12 9 Paulo Pregando Evangelho Da Graça Do Cristo Ressuscitado A Igreja De Roma E Esse Evangelho Da Graça De Cristo Diz O Seguinte O Amor Seja Fingido Amem O Mal Pratique O Mal Vão Arrebentar Não É Suado O Amor Seja Não Fingido Aborrecei O Mal Detestai O Mal E Apegai-vos Ao Bem Ao Bem E Amai-vos O Bem Tudo Que É Mal Devemos Detestar Devemos Aborrecer Aborrecer O Mal E Apegai-vos Ao Bem Olha A Diferença De Viver Em Graça Então Viver Em Graça É Viver De Qualquer Maneira Não Nunca Foi É Ter Paciência É Ter Conduta De Cristão Com Todas As Pessoas Seja As Pessoas Daqui Que Pertence A Igreja O Corpo De Cristo Irmãos Cristãos Ou Ele Falou Amar Quem Vos Amo É Fácil Eu Quero Ver Você Amar O Seu Inimigo Aquele Que Está Com Revolve Apontado Para Você Você Falar Que Ama Ele Amar Os Vos Inimigos Aí Sim E Paulo Falou Isso Também Lá Nas Caixas Dele Ele Fala Que Devemos Amar Os Nossos Inimigos Porque Isso É Mandamento De Jesus É Ordenança De Jesus No Sentido De Que Nós Somos Igreja E Devemos Amar A Todos Porque Praticar O Mal Já Não São Para Praticar O Mal Amém Tito Tito Podemos Deixar O Tito De lado Não Tito Capítulo 3 Verso 1 Até o Verso 8 Vamos ver Umas Recomendações Que Paulo Fala Aqui Adverte-lhes Que Estejam Sujeitos Aos Governantes Aos Governadores E Autoridades Que Se Submetem As Autoridades Governamentais Que Sejam Obedientes E Estejam Preparados Para Toda A Má Obra Vai Vai Para Toda A Boa Obra Boa Obra Estamos Aqui Para Praticar A Boa Obra E Não Má Obra Porque Quem Pratica A Obra Má São Os Filhos Da Perdição São Os Vais De Desomans E como É que Os Universalistas Falam Que Todo Mundo É Salvo Pelo Fruto Você Sabe Nós Sabemos É Verdade Verso 2 Que A Ninguém Infame Nem Sejam Contenciosos Mas Moderados Mostrando Toda A Massa Para Com Todos Os Homens A Ninguém Eu Vou Ficar Fazendo Contendas Maliciosas Fofocados Não Não É verdade? Então Se Paulo Colocou Isso Pregando O Evangelho Da Graça É Porque Ele Estava Mostrando Uma Conduta Do Cristão Uma Maneira Correta De Viver Amém? E Ele Fala No Versículo anterior Ele Falou Que Devemos Respeitar As Autoridades Governamentais E Tal Verso 3 Vamos Ver Mais Porque Também Nós Éramos Outroras Insensatos Desobedientes Quando Eles Estavam Debaixo Da Lei De Moisés Eles Eram Incessados Desobedientes Extraviados Servindo A Várias Paixões Deleis Vivendo Em Malícias Infédias Odiosos E Odiando-nos Uns Aos Outros Olha Como é Que era Viver Antes Da Graça Porque A Graça Veio Manifestar O Amor Dentro Do Homem Dentro Da Igreja Dele E Tendo Manifestado Este Amor Eles Tiveram Que Deixar De Praticar Todas Essas Obras Más Aqui Porque Quando A Graça Veio Eles Entenderam Que Eles Não Pertenciam Às Obras Mas 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 As Obras Boas Quatro Mas Quando Apareceu Olha Para Você Coisa Linda Mesmo Quando Apareceu Paulo Está Dizendo Que Antes De Aparecer A Bondade De Deus Antes De Aparecer A Graça De Deus Eles Estavam Jogados A Riveria Eles Fez O Povo Judeu Por Isso Que Cristo O Verbo Teve Que Se Manifestar Em Cá Para Portar Ordem E Subjubou Aquele Povo Aquela Geração Toda Lá No Anos 70 Porque Cristo Quis Dar Fim A Todas Aquelas Orcas Más Do Povo Que Deus Havia Escolhido Para Ser Dele E Cristo Vem Deus Se Manifesta Em Cá O Próprio Amor Manifesta Em Cá E Morre Pelos Seus Deu A Vida E Amor Por Eles Aí Paulo Fala Mas Quando Apareceu A Bondade De Deus Qual Bondade O Nosso Salvador E Cristo E O Seu Amor Para Com Os Homens Porque Ele Manifestou Em Amor Para Com Seus Já Falamos Sobre Isso Nos Livros Verso 5 Não Em Virtude De Obras Volta Lá Vamos Ler De Novo Direto Mas Quando Apareceu A Bondade De Deus O Nosso Salvador E O Seu Amor Para Com Todos Os Homens Verso 5 Não Em Virtude De Obras De Justiça Que Nós Houvéssemos Feitos Mas Segundo A Sua Misericórdia Nos Salvou 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 Como? Mediante O Lavar Da Regeneração E Renovação Pelo Espírito Santo O Espírito Da Graça Glória A Deus A Opa Do Amor De Deus E Vestá A Seus Homens A Espaços De Desonra Verso 6 6 E Que Ele Derramou Abundantemente Sobre Nós Por Jesus Cristo O Nosso Salvador A Opa Do Amor Do Nosso Salvador E Cristo Manifestou Foi Derramado Abundantemente E Está Dentro De Nós Verso 7 Para Que Sendo Justificados Pela Lei de Moisés Vai 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 Não Como Não A Igreja Evangélica Não prega Isso Você Tem Que Se Justificar Dando Dízimo Fazendo Voto Pagando Preço Jejimando Subindo Descendo O monte Quicando Com a Pena Só Sei lá Andando De Escapando De Sato Comecei Sem Tomar Vai Fiz De Vai Mesmo Sabe Nem Fazer O Voto Para Que Sendo Justificados Pela Graça Graça Nós A Igreja De Cristo Estamos Justificados Pela Graça Dele Fossemos Feitos Herdeiros Segundo A esperança Da vida Eterna Verso 8 Fiel Fiel É Esta Palavra E Quero Que Proclame Com Firmeza Para Que Os Que Crê Em Deus Procurem Aplicar Se As Boas Obras E Praticar As Boas Obras É Estar Debaixo Da Graça É Cuidando Do Meu Próximo Né Irmão É Verdade E Essas Coisas São Boas E Proventosas Aos Homens Então Paulo Falou Que Nós Somos Justificados Pela Graça De Cristo E Não Pela Lei E Se Eu Pratico A Lei De Moisés Eu Não Estou Praticando As Boas Obras Mas As Más Obras E A Igreja Evangelica No Seu Contexto Praticamente Geral Está Vivendo Debaixo Das Más Obras Quais São As Más Obras Dizem Sacrifício Subir No Monte Batismo Nas Águas Pão Consumo Passei Água Tudo Isso Era Da Lei Mas Se Tornou Más Obras Da Cruz Para Cá Amém E Nós Os Que Estamos Debaixo Dessa Conduta Que É A Graça De Cristo Não Vamos Viver De Qualquer Maneira Colossenses 3 Partindo do verso 1 Diz o seguinte Se Pois Fostes Ressuscitados Juntamente Com Cristo Ora Se Vocês Foram Ressuscitados Com Cristo Por que Paulo Lançou Isso Porque Muitos Não Estavam Ressuscitados Em Cristo Estavam Vivendo Antes Da Cruz Porque A Ressurreição Aconteceu Só Depois Da Morte Dele E Praticar Jesus De Nazaré É Não Estar Ressuscitado Com Cristo É Estar Debaixo É Estar Debaixo Das Mais Obras Pois Ora Pois Se Fostes Ressuscitados Juntamente Com Cristo E Estar Ressuscitado Com Cristo Para quem não Sabe É Estar Debaixo Do Novo Pacto Que É A Graça De Cristo E Não Viver Mais Isso Aqui Dele De Moisés Se Pois Fostes Ressuscitados Juntamente Com Cristo Buscar As Coisas Que São De Cima Porque Em graça A Nossa Riqueza Está Lá Em cima De Onde Cristo Está Sentado A Bessa De Deus Verso 2 Pensar Nas Coisas De Cima E Não Nas Que São Da Terra Verso 3 Porque Morreste Simples Assim Tem algum Vivo Aí? Não Morremos Porque Morremos Porque Morreste E A Vossa Vida Está Escondida Na Lei de Moisés Quando Eu dou Dízimo Quando Eu Sacrifico Não A Vossa Vida A Nossa Vida Está Escondida Com Cristo Com O Senhor De Todas As Coisas Amém? Próximo 4 Quando Cristo Que É a Nossa Vida Se Manifestar Então Também Vós Vos Manifestarei Com Ele Glória Aqui O contexto Era lá Da Vida De Cristo Lá No Ano 70 Verso 5 Exterminai Eu Achei Essa Palavra Interessante Que Na Minha Versão Que Eu Uso Não Tem Não Deixai Pois As Vossas Inclinações Carnárias Pratiquem Elas É Isso O Que Paulo Está Falando Exterminai Pois As Vossas Inclinações Carnais A Prostituição A Impureza A Paixão A Viu Com Consciência E A Avareza Que É Idolatria Então É Para Viver De Qualquer Manera Na Graça Não Nunca Será Jamais Será Está Bem Verso 6 Pelas Quais Coisas Vem a Ilha De Deus Sobre Os Filhos Da Desobediência Porque Os Filhos Da Desobediência Praticam Essas Coisas E A Ilha De Deus Sobre Eles E Se Você Que É Filho De Deus Se Você Que É Igreja De Cristo Praticar Essas Coisas Você Vai Ser Corrigido Pelo Pai Ele Vai Tirar O Cinto Da Cintura E Chulap 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 Acho que é isso que fala Vai descer o cacete Porque Ele é Para o Pai E Você É Filho Dele E Ele Vai Te Corrigir Sim Agora Se Você Está Disposto A Aguentar Aguentar A Corrência De Deus Pratica Depois Não Vem Reclamar Ai Está Difícil Não Foi Visado Está Mais Que Visado Na graça Temos Uma Conduta Cristã Temos Uma Maneira De Viver Verso 7 Nas Quais Também Em outro Tempo Andaste Quando Vivia Nelas Verso 8 Mas Agora Descojai-vos Também De Tudo Isso De Que Da Ir Da Cólera Da Malícia Da Maledicência Das Palavras Torpes Da Pouca É Para Viver De 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 Existe Regra Na Graça De Deus Não É Porque Não Temos Mais Não Existe Pecado Sobre Igreja De Cristo E Que Não Estamos Mais Em Conderação Que Eu Vou Viver Praticando Todas Essas Coisas Porque Tem Muitos Irmãos Que Estão Confundindo A Graça Acho Que Nada de Lá De Cá Droga E Prostibuição E por aí vai Existe Regras Que Você Aceita Ou Que Você Não Aceita Amém Verso 9 Não Me Tais Uns Aos Outros Não Vou Me Tia Vandade Ferir Meu Irmão Para Chocar Meu Irmão Não Pessoal Não Me Tais Uns Aos Outros Pois Que Já Fus Descitos Do Velho Homem Com Seus Feitos Estamos Mortos Para Carne E Vivos Para Deus Verso 10 E Vos Vestir Do Novo Que Se Renova Para O Pleno Conhecimento Segundo A Imagem Daquele Que O Criou Segundo A Imagem Do Seu Pai Estamos Vivendo No Conhecimento Renovados Para O Pleno Conhecimento Segundo A Imagem Daquele Que Vos Criou Porque Somos Dele Viemos Dele Fomos Gerados Dele Amém Estamos Debaixo Do Amor O Amor Está Dentro De Nós Amém Verso 11 Onde Onde Não Há Grego Nem Judeo Circuncisão Nem Circuncisão Bárbaro Cita Escravo Ou Livre Mas Cristo É Tudo Todos Os Filhos Amém Porque Todos Os Filhos Da Justiça Estão Ligados É Como Eu Tenho O Costume De Falar Nada Nos Separa Um Do Outro Porque Somos Corpo De Cristo E Nada Nos Separa De Cristo Porque Ele É O Cabeça Deste Corpo E Este Corpo Precisa Funcionar Saudavelmente Amém Não Debaixo Das Obras Más Mas Debaixo Das Obras Justas Das Boas Obras 12 Revestimos Pois Como Eleitos De Deus Paulo Está Pregando A Igreja Santos E Amados De Coração Compassivo De Benignidade Humildade Dão Loucabilidade Os Frutos Do Espírito Porque Vivemos Debaixo Da Graça De Cristo E O Espírito Santo Manifesta Os Frutos De E Ele Não Vai E O Espírito Santo Vai Manifestar Os Frutos Ou Deus Vai Manifestar Os Frutos Do Espírito Em Que Ele Foi Feito Para Ser Vaso De Desonra Não Vai Manifestar Sobre Os Seus Que São Os Vasos De Honra Quais Benignidade Compass Passivo Humildade Mansedão Longanidade Próximo Suportando-vos E Perdoando-vos Uns Aos Outros Se Alguém Tiver Queixa Com Outro Assim Como O Senhor Vos Perdoou Assim Também Fazemos Simples Assim Ah Mas O irmão Fez isso Comigo Eu tenho Perdoado Ah Mas Você Não Entendeu Eu tenho Perdoado É o Contrário De Praticar Obras Mas Isso É praticar Boas Obras E As Boas Obras Como O irmão Douglas Falou Agora Pouco Antes Ele é Praticado Quando Amor Ao Próximo Com Meu Próximo Amém Verso 14 E Sobretudo Isso Revestimos Do Ódio Vamos Odiar Todo Mundo Pega o Revolve Lá Irmão Vai lá Pega o Revolve Não A Peixeira Pega a Peixeira Espada Olímpica Lá Do Giray Não Pessoal Não E Sobretudo Revestimos Do Amor Que É O Vínculo Da Perfeição O Amor Que É Deus É O Vínculo Da Perfeição E Este Amor Está Dentro De Nós Portanto Estamos Perfeitos Neste Amor Perfeitos Nele Somos Espíritos Aperfeiçoados Paulo Falou Ismael In E Hebreus Amém 15 Acabou Não Fode Não E A Paz De Cristo Para O Qual Também Fostes Chamados Em O Socorpo Domine Em Vossos Corações E Sede Agradecidos Próximo A Palavra De Cristo Então Palavra Então Quer dizer Que a Bíblia É a Palavra De Deus Que Eu Tenho Que Guardar Tudo Nela Não A Palavra De Cristo Habite Em Vós Ricamente Em Palavra É É Cristo Habitando Dentro De Nós É Ele Próprio Que É A Palavra No Novo Pá A Palavra De Cristo Habite Em Vós Ricamente Em Toda Sabedoria Ensinai-vos E Admoestai-vos Uns Aos Outros Com Salmos Hínos Cânticos Espirituais Louvando A Deus Com Gratidão Em Vossos Corações Aí Estamos Aqui Para isso Estamos Vivendo Estas Coisas E tem Que não Precisa Não Em casa De Graça Encruzada Viver A Reveria Começada Em Flora Não Começada Viver Em Graça Existe Uma Conduta Cristã Existe Um Modelo E Este Modelo É As Boas Pobras É O Amor É Ele Manifestado Em Nós Não Praticá As Mais Obras 17 E Tudo Quanto Fizeres Por Palavras Ou Por Obras Fazem-o Em Nome Do Senhor Jesus Dando Por Ele Graças A Deus Pai Porque A glória É Toda Dele Isso Quer dizer Que O bem Que Eu Faça O meu Próxico Ao Meu Irmão É Para A glória Dele Tudo Quanto Fizeres Por Palavras Ou Por Obras Fazem O Primeiro Nome Do Senhor Porque Agora É Dele Estão Entendidos Existe Conduta Existe Réculas A Graça Não se Vive De Qualquer Maneira Como Alguns A Meus Fatos Impõem Por Aí E Mandam Mensagem Do Me No No WhatsApp Ai Eu Quero Ponei Isso Não Não é Assim Não Não é Assim Não Não é Assim Não Amém E para Encerrar Eu guardei Essa igreja do todo Para o final Tito 1 7 Tito Tito Capítulo 1 Verso 7 Pois É Isso mesmo Deixa eu conferir o que é isso Clica duas vezes Só um minuto O que está aqui no mundo É porque a versão está diferente Gente, cadê? Subiu A cereja já está com medo É, olha Comeu ontem Gente, subiu o versículo Tito 17 Alguém tem NVI aí? NVI? BIP, é NVI? NVI? Presta aí Esse é o que está a ficar acostumado Só com uma vez A minha NVI está lá dentro de casa Eita, agora Amo a Pai Amo a Pai mesmo Gente, sumiu Logo a cerejinha do bolo foi a sumir Alguém comeu a cereja do bolo Ela foi embora Não deixou para ninguém É Gente, sumiu o bolo Gente, sumiu o bolo Porque convém que o bispo Seja irrepreensível É a 2,7 2,7 Tem bom problema não Que não solta Que é a Bíblia Rapaz, eu nunca vi Tanta Bíblia Assim na minha frente É a Bíblia É a Bíblia para mais de menos É a Bíblia É a Bíblia É a Bíblia É a Bíblia Se não for Você vai ter que ler Lê o 27, é isso mesmo É o 278 É o 27 interessante, mas não é isso É o 28 Essa linguagem sadia contra a qual Nada se possa dizer Para que aqueles que se opõem Fiquem envergonhados Vamos ler, vamos ler Eu já cheguei aqui Enrolei aqui mesmo, vamos lá Título 278 Aí eu já cheguei a cereja Na verdade eu não tinha colocado errado Eu que vacilei aqui, viu gente Vocês me perdoam Sejam conscientes comigo, viu É o amor É, vocês estão achando o que Título 27 É, mas é bem calhado mesmo O 27, olha o que você vê Em tudo te dá Por mau exemplo De más obras Não Em tudo te dá Por exemplo De boas obras Na doutrina Na doutrina Mostra integridade Sobriedade Próxima E linguagem Sã E irrepreensível Para que o adversário Se confunda Não tendo nenhum Mal O que dizer O que dizer O que dizer de nós A do adversário Que são aqueles Que são das obras Más Não tenha Nada O que dizer De nós Ah, mas você viu Que ele crente lá Ele vai na igreja Bota o saião Roda para lá E para cá Mas chega em casa Desce o cacete Não é assim Olha aqui Linguagem sã E irrepreensível Para que o adversário Se confunda E não tendo Nenhum mal De dizer Contra nós Assim é viver Debaixo Da graça De Cristo Segunda de Timóteo 2 1 7 Graças Era eu que tinha errado Gente Isso acontece Viu Quem sabe Faz ao vivo Agora está certo Segunda de Timóteo 2 7 1 7 1 7 Perdão Não está É 1 É 2 É 3 É 1 7 2 Segunda de Timóteo 1 Verso 7 Para encerrarmos Com a seregia Na rua Segunda de Timóteo 1 7 E aí vem a seregia Do povo Diz o seguinte Paulo pregando a Timóteo Porque Deus Não nos deu Um espírito De Covardia Mas De poder De amor E de Moderação Viver Um espírito Entre aspas De covardia É não estar Praticando Isso aqui É não estar Debaixo do amor É estar Praticando As obras Mas Porque o homem Mal Os vasos De mesonas Estão vivendo Sobre Covardia E nós A igreja De Cristo Ele fala Porque Deus Não nos deu Espírito De covardia Mas de poder Porque esse espírito Tem poder Para controlar Todas as coisas De amor E de moderação Amém E assim Nós devemos Viver A graça Eu espero Que você tenha Entendido Este recado Para você Que viver A graça Não é viver De covardia É estar De mais Reservado No amor Nas boas obras E sobretudo Na graça De Cristo Porque ela Nos Passa Amém Palmas Senhoras Dois É para Glorificar De Cristo Amém Queridos Nos encontramos No próximo vídeo Na quinta Feira Às 20 horas Amém Um beijo A todos vocês Fiquem Com a paz E a graça De Cristo Sim Pode colocar A O Senhor Pode ser Não Pode ser Amém